Em um primeiro momento, podemos estranhar a expressão cultura organizacional, pensando o que significa uma empresa que tem muita cultura. Entretanto, a cultura organizacional é uma série de normas, valores e atitudes que direcionam os hábitos e comportamentos de todos os colaboradores. Por isso, é importante uma cultura profundamente definida e inserida em cada processo da empresa. A cultura organizacional é o DNA de toda a empresa e é responsável por manter a identidade, tendo grande impacto na produtividade dos colaboradores. Criar uma cultura organizacional é compartilhar os mesmos ideais e fazer com que todos os departamentos trabalhem de acordo. Para atuar em conjunto, diferentes departamentos precisam ter as mesmas diretrizes e objetivos. Bom, agora você sabe o que a cultura organizacional faz, mas você sabe como fortalecê-la na empresa? Nós vamos te mostrar agora. O desempenho da empresa está intimamente relacionado à cultura organizacional. Além disso, uma cultura forte, com valores amplamente comunicados, beneficia o employee experience. Afinal, colaboradores com objetivos claros sabem qual direção tomar e quais objetivos seguir. E, portanto, estão mais motivados e envolvidos no sucesso do negócio. Sem contar que, uma cultura forte e uma identidade clara são propícias para atrair novos talentos por meio de uma marca empregadora. Existem algumas ações que colaboram, e muito, para que a cultura organizacional seja cada vez mais fortalecida. Primeiramente, invista em uma comunicação interna que possibilite a interação entre a organização e seus colaboradores. Ela possui o efeito de estabelecer e manter um vínculo de confiança entre esses dois lados. O colaborador precisa ter acesso às informações de forma transparente, constante e sem interrupções. Dessa forma, ações simples como um jornal, mural ou um e-mail marketing interno já ajudam bastante. Outra ação que fortalece a cultura organizacional é a pesquisa de clima. Ela é uma excelente ferramenta que auxilia na gestão de pessoas, no entendimento do ambiente corporativo e em como esse ambiente afeta os colaboradores. Entender o clima do ambiente de trabalho é fundamental para a cultura organizacional. Isso porque, muitas vezes, os gestores podem ter visões distorcidas de como a equipe encara a rotina de trabalho. A partir de seus resultados, é possível identificar possíveis desvios dos valores da organização e, dessa forma, construir ações que corrijam esses desvios e fortaleçam a cultura organizacional. Outra ação que sua empresa pode utilizar é promover o desenvolvimento de pessoas, já que deve ser uma preocupação constante do setor de recursos humanos. Uma organização que faz do desenvolvimento de seus colaboradores uma premissa de sua cultura, além de fortalecer essa cultura organizacional, favorece a atração e retenção de talentos e alavanca os resultados do seu negócio. Bom, a cultura organizacional é essencial para manter de pé todos os processos de uma gestão estratégica. Assim, é possível compreender o posicionamento e identidade da empresa. Quer saber mais sobre o assunto e os diversos benefícios que pode trazer para a sua empresa? Acesse o link da descrição. Não deixe de dar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Toda semana tem vídeos novos para ajudar a transformar a sua gestão de pessoas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto